É isso aí galera, quero agradecer a Fora Eisen Park, a Tio Dog, a minha equipe Paulinho Superbike, com todo o empenho que deu essa corrida, a minha esposa, a minha família, os meus filhos que vieram aqui participar aqui, deram muita sorte, um primeiro para cada um, e é isso aí, estou muito feliz com o resultado, com as duas posições, líder do campeonato isolado e agora eu chego mais perto na Evo principal, é isso aí pessoal, bela corrida. Gostei muito, estou feliz com o resultado, participei das duas categorias da Pro, na Pro eu fiquei em décimo na geral, segundo na Pro Amador, na sequência eu fiz a corrida da Light, foi bastante desgastante, por causa do sol, do calor, o terceiro na Light, e agradecer a Ducati Campinas, o Ryder, Racing Habit, o G-Scaf, Motu Top Oil, todos os nossos alucinadores, sem eles seria possível estar aqui, muito obrigado. Não estava virando bem, no sábado eu consegui voltas boas, larguei bem, ganhei posições, batalhei no final da corrida, dei um bote, não consegui pegar o primeiro lugar. Estou feliz com o segundo lugar, defendemos a liderança do campeonato, e vamos para Curitiba mês que vem para buscar a vitória. Muito obrigado a todos os patrocinadores, quanto para a torcida de todos, que é 24, mês que vem, Curitiba, amém. Então aqui em Londrina, na quinta etapa, muito sol, muito quente, muito calor, fazia tempo que eu não corria nessa pista, hoje foi muito satisfatório, foi bom, terceiro lugar, foi legal, assim, contando, tive dificuldade com o calor mesmo, queria agradecer toda a equipe, do Ryder, Ducati, e a família que estávamos junto aqui, presente, e todo mundo que participou da equipe, foram maravilhosos, a moto respondeu muito bem, foi de show, sensacional. Obrigado, até a próxima.